Música Nana, neném Que a cuca vem Música 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 Gente, que coisa bizarra! Oi gente! O cachaizinho que foi pra aqui que a gente doou o sangue. É, a gente fez a doce. É verdade, a gente mudou porque a gente não comia. Sejam bem-vindos! 8 pessoas aí galera! Abre calma! Não vai cair! Não ia sair! Será que não vai cair? Não vai cair! Aqui ó! Não vai fazer serviço voluntário que era o que vocês estavam fazendo até então aqui hoje. A ideia mesmo hoje era a gente vir e ver. Algumas pessoas que eu soube de vocês, certamente nós viremos outros com o Bairro de Luísa. Pra gente conversar e ver mais como estão as coisas. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu acho que esse bairro já conhece. Não sei se quer que eu me explique alguma coisa do que ele faz, qual é o trabalho dele. Eu acho uma coisa assim, né? O pessoal vai entender. Porque as vezes a gente explica que o Max é o presidente do distrito. Não, né? Não tem uma compreensão. Eu sou o presidente do distrito, tesoureiro do distrito e vice-presidente. O nosso secretário está em compromissos pessoais e não pode estar aqui hoje. E nós temos o Isaac, que é o nosso coordenador de região, tá? E é o presidente do El Clube de Lajardo. Ele pergunta se eu gosto de massa, eu odeio massa. Sério? Como assim, tu não gosta de massa? Eu não gosto de massa. Alô, gabinete, eu não gosto de massa. Pessoas que forem convidar o Diego... Pra fazer em qualquer conferência, evento El, evento Lions, não façam massa. Não façam massa. Tá, eles não vão vir. Então, uma gente até o carro. Pronto, agora a gente vai gravar de novo, porque não tava gravando quando a gente tava falando. Isso é o problema das blogueiras, né galera? A gente tá por onde fazendo um tour por...? Estamos por Lajeado, aqui na frente do Hospital Bruno Bor. Acabamos de ir numa campanha aqui de doação de sangue do Léo Clube Teutônio. Vocês querem o Subway. E aí a gente vai ir agora no Subway Comain. E aí depois a gente tem as duas horas. Temos uma reunião com a galera de Lajeado Florestal, no Parque do Jiqui. Isso aí. E agora a gente terminou, tchau, de falar com o pessoal de Teutônia. E estamos indo lá. Tchau. Essa gente do interior que não sabe pedir Subway. Essa gente do Subway. A gente é muito saudável, olha aí. Meu Deus, você é muito grande. E o Isaac ficou lá atrás. Cadê a comida? Ah, lá atrás a comida do Isaac. O Isaac é o diferentão que pediu aquilo ali. Não. Né, Isaac? Isaac, primeira vez no vlog, sorria. Ele é o coordenador da Rajeado. Depois de quatro anos você saiu do teu casulo. Coloca isso, tá? Por favor, Otávio. Olha. Meu Deus, Isaac. Nossa. Meu Deus. Nossa. Olha, Isaac. Tirou um 20? Sim. Mas o que é isso? Cátia. Ele é tímido, ele? A gente não desperdiça plástico com as colherzinhas, né? Tá, Isaac, é todo seu. Queremos apresentar a nossa nova loja do Distrito Léo LD2, a L1920. Temos capinha, estila, trinco, muito mais. Isso aqui é essa? É essa, Isaac, não há outra. Foca! Onde é que a gente tá indo agora? Na casa da Ellie. A companheira da Ellie. A companheira da Ellie. Achei aqui? Acho que é assim. Não, não. É o segundo andar. É o terceiro andar. É o terceiro andar. Parece que tem uma coisa boa. É. Achei aqui o povo. Deixa a gente. Deixa a gente. Deixa a gente. Deixa a gente. Olá. O que é isso? Achei aqui? Achei aqui? O que é isso? Oi. O que é isso? Música Música Eu até nem vou estar no primeiro, mas eu já quero, eu tenho que avisar lá o Marcos O Marcos, que eu vou estar no, na segunda Os horários não são tão rígidos esse ano, o problema é fazer As campanhas a gente não tem um Porque eu estava de carona nela Apenas os sobreviventes fazendo um grande book fotográfico A beira do lago Oi gente linda Já fiz Oi gente, deixa eu gravar, eu começo de novo Tá, pode ir, a gente corta depois Vai lá Agora o vlog é teu, vai Isaac Oi, eu sou o Isaac, coordenador da região A do Distrito Léo LD2 E presidente do Léo Clube Lajado Florestal E hoje estou aqui recebendo o gabinete mais lindo, o gabinete executivo mais gato Esse aqui é o meu marido O nosso dia hoje aqui em Lajado foi muito produtivo Deixa eu ficar, eu estou falando O vlog é meu Eu respeito seu marido Foi muito produtivo Esse pôr do sol, voltem aqui Esse pôr do sol maravilhoso, só lajado por porção Corta ele pra fora, pra lá Esse pôr do sol aqui E depois a gente vai fazer uma jantinha na casa da vice-presidente do distrito múltiplo Luana Marcolina O nível de debaixão é muito O nível de debaixão Então tá, isso que tu tinha pra dizer Não, eu quero dizer que eu vou votar contra a Kátia Alguém pisou em alguma coisa que está com cena Peraí, o que que tu disse que tu vai fazer? Votar contra? A senhora Kátia, você não conta pra ela, tá? Porque eu gosto muito dela Nada pessoal, tá? Mas é por questão de afinidade Então é isso, Bial, obrigada Eu não tenho intimidade aqui na casa Não, agora vocês vão focar naquele Bial Isso tem que ir pro vlog, meu Tu escutou, né, Pabllo? Isso tem que ir pro vlog Oi, Pablinho, lindo Tá pra ver o vlog? Adivinha se não? Oi A pior decisão que o Max tem numa viagem é pedir pra mim gravar Oi, gente A gente tá voltando pra Estrela agora Aqui pra casa da Luana Eu vou voltar pra... aqui é a Kátia É importante, aponta o turístico Aponta o turístico, aham E o outro tá queimando Carina, dá oi pro vlog, Carina Adolescentes gravam o próprio acidente, né? Então, se mijando Eu tô me mijando É com dois de cabeça E como é que a gente vai fazer uma xixizinha aqui? Bom, nós vamos fazer mais três xixis de uma vez Na casa não vai precisar de 20 Não, eu vou, você não vai pegar Isso é vida de Léo? Aaaaaaah Tava aberto Tava aberto Cadê o Isaac e a Karina? A Karina vai levar o Isaac Ela falou que ela ia vir aqui É o sétimo? Sim Não é Lu, foto É quase tradição já A gente não pode ver um elevador ou um espelho É muita tralha aqui, gente Ai, eu tô com dor de cabeça Sim, eu preciso que você dê um pilhão pra pegar as coisas, tá? Tá aqui do lado Tá? A Lini não é aqui Oi, galera Tô tomando aqui um sítio de limão Preparado pela Kátia, né? A nossa vice-presidente do D2 Linda, maior que eu acho Potranca Potranca linda do D2 E tá muito bom Ó, pega essa parte Gente, a gente tem que ir pra cá Evaluando a Marcolina Vice-presidente do Distrito Múltiplo Comendo aquele cachorras Já diria o Arthur Marcolina, né? Marcolina Pega O que você disse sobre isso? Pouca vergonha, né? É uma pouca vergonha Onde é que a gente vai agora? O que a gente vai fazer? A gente vai rebolar Não, onde é que a gente vai? Na escadaria Fazer o quê? Rebolar E beber E tirar foto E beijar na boca Isso aí E interagir com os Léos Clubs Muito jovem É, eu acho que deu o dinheiro Oi, gente A gente tá aqui na escadaria de Estrela No Morro Trisco da cidade Que horas é agora, Diego? Agora são? Que horas é agora? 11h30 Umas 11h30 E a gente tá fazendo o quê? Comendo um sorvetinho E vai ficar lindo isso no vlog Eu fui seu educado quase cair Sim, o Isaac quase que eu de cara pra fora do O cara falou E eles saíam rasgando Eles saíam rasgando O cara quase que eu de pra... De cara pra fora do Bom dia, Distrito A gente tá aqui na casa da vice-presidente do DM E juntamente com o Max, o presidente do Distrito Bom dia, Max Bom dia Juntamente com a Kátia, vice-presidente do Distrito Tá lá fazendo o nosso café da manhã E... O Diego, né? Não sei onde ele tá Gente, olha que delícia De manhã cair pra acordar com isso Então, as visitas desse final de semana acabaram E foi muito bom Foi muito legal Foi o final de semana que vai ficar muito na nossa memória Tá bom? Beijos Para Oi, gente E agora, Diego, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai no IMEC Comprar umas coisas pra fazer um almoço muito delícia Ai, eu que queria começar a gravar o vídeo Não Só tu quer fazer o vlog do Distrito Vamos ver Mair está de Green Day Oi, gente A gente tá indo no mercado do IMEC agora Fazer o almoço para o Gabi Faz o look do dia Faz o look do dia Esse é o look do dia, ó, gente Bem style, bem flex Mostra o meu look do dia Deixa eu mostrar o look do dia da Clácia Deixa eu ver se tá com a bermudinha embaixo Olha só, gente É mostrando o Léo Clube, né, gente? A gente vai assim no mercado porque a gente é rolezeira A gente, ninguém me conhece nessa cidade Diego, agora tem Mas me conhecem, né? Tá, acompanha aqui o nosso vlog, galera Como tá frio aqui em cima Falei que tá frio Aqui em Paris tá muito frio Faz bastante frio aqui em Paris É, estamos na casa da vice-presidente do DM Aqui é a Kátia abrindo a porta Essa aqui é a escadaria, tá, galera? Pra quem não sabe Essa é a minha moto Essa é a bis da Mayara Lindíssima, por sinal Ela ainda não trocou a placa Como vocês podem ver, tá? Mas tá no plano dela Não tá não Ou pra gente descobrir em que cidade que a gente tá Quando a gente tá indo com o evento do Léo, né? Aqui é o carro do presidente do Léo Essa aqui é a cidade de estrela, ó, gente É lindíssima, lindíssima Olha como ela é movimentada Topíssima Aqui é a principal de estrela Tá? Então, assim, galera Vocês estão vendo aqui uma rua bastante importante Até porque mora a vice-presidente do DM Por mais um mês A Luana Marcolina Ela mora nessa rua Tá todo mundo chamando Nossa, ainda bem que o Menor não assiste Ele é um passarinho lindíssimo Poço de... Vegetariano Carnívoros Patrocinado por... Eu ia dizer a Luana, né, mãe? A Luana Marcolina Eu começo muito quando eu vejo Vai, vai daí Tira o fogo no próximo Vai ter o fogo no centro Exato, tira 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 o fogo no centro Gente, agora é a hora de... Tá filmando? Tá Agora é a hora de dar tchau De verdade Ai, meu Deus Momento que a gente não queria, né, galera? Foi um final de semana muito legal com o gabinete E a gente se vê no Cedel Isso aí, 28, 29 em Itaquara Beijos! Eu não era foto? Não, meu Deus